Música A Prefeitura de Santos trabalha contra a expansão de operações portuárias na ponta da praia ou em outras áreas urbanas O município busca o equilíbrio na relação cidade-porto procurando privilegiar operações portuárias e retroportuárias de maior valor agregado e menor impacto ambiental Atrapalha no comércio e na saúde também porque você é obrigado a ficar respirando esse mau cheiro o dia inteiro Nós precisamos dotar a Secretaria de Meio Ambiente Local de um instrumento rápido para conter o absurdo que está acontecendo na cidade de Santos Você limpa a casa num dia, na noite já está cheio de pó de novo Você deixa o carro na rua no dia, no dia seguinte já está cheio de pó Imagina se a gente consegue enxergar isso nos objetos, imagina o que a gente está inalando também Segundo estudos, a poluição do ar apresentou nível duas vezes e meia maior que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde 60% da poluição do ar vem da poeira causando danos ao organismo e em alguns casos câncer de pulmão Uma poeira que se alastra no ar e ela vai muito longe mas aqui é muito complicado, muito grave realmente é A Prefeitura vai trabalhar junto aos órgãos federais e estaduais para que o Porto de Santos possa conviver em harmonia com a cidade Esse é um direito do cidadão